Olá! Seja bem-vindo a Histórias para Dormer. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu estou aqui para ajudar você a pegar no som. Hoje nós vamos contar para vocês a história, o que é um homem verdadeiramente sábio. Quero pedir que antes de mais nada procure um lugar calmo para sentar, um lugar sossegado para ficar, para deitar, de preferência deitar. Quero agradecer a você que está aqui todo dia ouvindo mais uma história. Procuramos trazer para vocês histórias que tragam algo mais, além de ajudar a desacelerar o dia, que tragam um pouco de conhecimento. Certa vez, o abade Abraão soube que perto do mosteiro de Isseta havia um sábio. Ele foi procurá-lo e perguntou-lhe, se hoje você encontrasse uma bela mulher em sua cama, conseguiria pensar que não era uma mulher? O Eremita respondeu a ele prontamente que não, mas conseguiria me controlar. O abade continuou, se descobrisse que moedas de ouro no deserto estivessem à sua disposição, diversas moedas, conseguiria vê-las como pedras? Não, mas conseguiria me controlar para deixá-las onde estavam. E se você fosse procurado por dois irmãos, um que o odeia e outro que o ama, conseguiria achar os dois iguais? Com tranquilidade, ele respondeu, mesmo sofrendo, eu trataria o que me ama da mesma maneira que o que me odeia. Naquela noite, ao voltar para o mosteiro de Isseta, Abraão falou aos seus noviços. Vou lhes explicar o que é um sábio. É aquele que, em vez de matar suas paixões, consegue controlá-las. Que paixão está controlando você em sua vida? O que tem te humilhado e roubado de você e a sua dignidade? Quero dizer para você que você não precisa travar uma luta tão intensa para resistir. Você só precisa não se entregar a ela. Olhe, sinta, deixa que a emoção chegue até você. Aprenda com ela e permita que ela vá sem alterá-lo. Muitas pessoas querem vencer o medo e acham que para vencer o medo não precisam sentir medo. Sentir medo é natural, faz parte da vida. É um processo natural. Você só não precisa ser derrotado pelo medo. Deixe que o medo vá. Deixe que o medo siga o seu caminho. Espero que hoje à noite você tenha uma boa noite de sono, um bom descanso. E que amanhã seja um dia produtivo, maravilhoso e incrível.